Música Estamos de volta com o programa O Divã de André Kep E estamos continuando com o tema A Saúde do Corpo, da Mente e do Espírito Hoje nós vamos falar da compulsão por internet e outras mídias O que é chamado tecnicamente de transtorno midiático Só para você entrar no clima de saúde, ouça um pouco essa música aqui Me cansei de ler, ler, dar licença, mas não vou sair do sério Quero mais saúde, me cansei de escutar opinião Então, estamos iniciando esse tema porque na atualidade é um tema muito importante Compulsão por internet e outras mídias, o que é chamado hoje de transtorno midiático É um problema da atualidade E é um problema que a gente acompanha muito na infância, na adolescência E tecnicamente o transtorno midiático é uma classificação para adultos Então, quando um adulto fica numa mídia, seja internet ou outra mídia eletrônica Apenas para diversão, por mais de três horas por dia, então é considerado um transtorno midiático Agora, esse número não foi estabelecido nem para adolescentes e nem para crianças E qual é o problema? Então, qual é o problema dessa compulsão? A criança e o adolescente ficam tão envolvidos com esse mundo virtual Porque você está diante aí de uma realidade virtual Então, entram nessas mídias e ficam em jogos eletrônicos, em sites de bate-papo por horas Então, ficam tão envolvidos com essa mídia Que perdem todas as possibilidades de contatos reais, por exemplo É um dos problemas E também outro problema Em vez de fazer alguma coisa útil Ficam em sites muito secundários Os homens em muitos sites pornográficos Isso é muito comum Nos homens de todas as faixas etárias E as mulheres em sites de relacionamentos Qual é o problema disso? Em vez de você estudar, pegar um livro Não seria bom pegar um livro, ler do começo ao fim Hoje poucas pessoas leem um livro do começo ao fim Então fica naquela informação esparsa da internet Nada contra A internet também pode ser usada do lado bom Então vamos ver o lado bom e o lado ruim desse problema O lado bom é que a internet te dá informações do mundo inteiro Informações sobre tudo Então hoje, a enciclopédia eletrônica, o que é? A internet Claro que é bom você escolher páginas boas Isso é muito interessante Então na escolha de boas páginas Você vai utilizando bem a internet Então a internet Na atualidade tem uma série de aspectos positivos Também através dos e-mails Você entra em contato com as pessoas Divulga seu trabalho na sua página Então tem uma série de características ótimas A civilização não existiria da forma que existe sem internet E sem as mídias eletrônicas Então os jogos também desenvolvem determinadas capacidades Então tem um lado bom Tem um lado positivo dessas novas tecnologias Essas novas tecnologias estão trazendo muitos avanços para a nossa sociedade Agora, de outro lado, algumas pessoas estão se tornando compulsivas Estão ficando demais nessas mídias eletrônicas Sem conseguir se desligar delas Então começa a haver um exagero Uma compulsão E isso que é o problema E qual é o problema? A pessoa se desvia de outras realizações Então se desvia de um trabalho Se desvia de atividades Se está trabalhando Não vê a hora de chegar em casa Para entrar em uma mídia eletrônica Ou Acho que um comportamento que você já viu muito frequentemente Ou fica na rua Na mídia eletrônica Conectado Então anda No meio da rua E nós sabemos que nós temos uma sociedade Cheia de problemas de segurança Essa pessoa está completamente alheia Então ela está andando no meio da rua Conectada Aí depois ela estranha que foi assaltada Passou por determinados problemas Mas ela está fora da realidade Então quando você anda na rua Você tem que estar conectado com o que está acontecendo ao redor Inclusive se tem um buraco As calçadas não são tão regulares Então se tem um buraco você cai Então você vai ter uma série de problemas Se ficar no exagero Então o percurso A caminhada que você faz Evidentemente Você precisa prestar atenção Então a pessoa fica desconectada da realidade Então não fica tão conectada Por exemplo Com a realidade externa Então tem problemas de segurança Tem problemas no dia a dia Tem problemas no cotidiano E esses problemas Vão trazer para a pessoa O seguinte Um afastamento da realidade Um alheamento da realidade O que nós vamos chamar de alienação Então esse alheamento da realidade vai acontecendo A pessoa vai se alienando E esse é um dos problemas Outro problema Perde muito tempo E nessa perda de tempo O que acontece? A pessoa acaba não lendo Não estudando Não se aprimorando em algum assunto E também se desviando muito Do trabalho Da realização Então se desvia daquilo que é importante Para ficar conectado Num mundo que é mais virtual Do que real Nós vamos então agora Ouvir um pouquinho Mais a música Eu só quero dar uma dica Antes Você que quer Entrar em contato comigo Você pode agora No Youtube Você pode no Facebook Meu nome completo é Marc M-A-R-C André Da Rocha Que é P-K E P de Paulo P de Paulo E E você pode através da minha página Que é www.transpsicanalise.com.br Entrar em contato com a gente Ou pelo telefone 3872 7572 Vamos ouvir Aquela música Sobre saúde Para que a gente se inspire Um pouco mais Me cansei De Lero Lero Dá licença Mas eu vou sair do sério Não quero mais Olá André Tudo bem? Tudo bem? E aí? Eu já mandei Dia 6 já Ah Falou Obrigado Deixa eu pegar aqui Então Estamos falando hoje Sobre a compulsão pela internet e outras mídias O que é chamado tecnicamente de transtorno midiático Então primeiro Eu estabeleci qual é o problema Então o problema disso é o seguinte Você se desvia Da sua vida real Vamos chamar assim E vai para uma vida virtual E acaba se alienando Se alheando E o termo melhor para isso é realmente alienação Você se aliena da realidade E perde muito tempo na vida Então o tempo que você poderia dedicar a estudo e tudo mais É claro que você pode usar essa mesma mídia para estudar Claro Existem enciclopédias eletrônicas Existem páginas que trazem informações Páginas de universidades Páginas com artigos científicos Então é claro que você também pode usar essa mesma mídia eletrônica Para estudar Para se concentrar E para ter um grande desenvolvimento Então o que eu estou dizendo é o seguinte O problema é que quem está ficando É um termo que é muito usado Viciado É que esse termo hoje é mais usado como compulsão Então a pessoa está ficando compulsiva por isso Então você tem um filho Isso está ficando cada vez mais frequente Que você já não sabe mais o que fazer Porque ele fica o dia inteiro na internet Ou o dia inteiro no jogo eletrônico E se ele não se der conta O que acontece? Ele acaba perdendo muito tempo Tempo de estudo Tempo de outras realizações Tempo no esporte Então qual o problema também? Acaba se desviando de atividades esportivas Atividades físicas Para ficar só numa atividade mental E de divertimento E com isso Acaba tendo uma série de prejuízos O desempenho escolar não é mais o mesmo As atividades não são as mesmas Porque a pessoa não tem o mesmo envolvimento Então isso na infância e na adolescência Agora o que nós estamos observando? Existem muitos jovens Existem muitos adolescentes E jovens Que estão também muito ligados nessa mídia eletrônica Tanto que se um dia não puder se conectar à internet Já se sente mal E não é uma conexão E não é uma conexão para pesquisa É uma conexão para bate-papo Dá uma olhada em e-mails E alguns e-mails assim São na verdade Spam Sabe de onde veio o termo Spam? Foi feito um filme No qual se servia Fizeram uma brincadeira Se servia um produto num restaurante Chamado Spam Que ninguém queria Então tentava se empurrar esse produto Então o que é o Spam Tecnicamente? É um produto que ninguém quer E fica sendo empurrado aí Mídia afora Então o Spam São essas propagandas Que não te interessam muito Que você todo dia é obrigado a tirar Várias delas Então Na verdade Quando você se conecta à internet Quando você se conecta Às novas mídias eletrônicas Você pode usar da melhor forma possível Por exemplo Assistindo bons programas no Youtube O Youtube tem boas opções para você Por exemplo Fazendo contatos com boas páginas No Facebook Ou então Você entrando em alguns sites interessantes Que lhe tragam informações importantes Tudo isso vai fazer bem para você Você vai se informar e tudo mais Mas É importante também Você Ter leitura Por exemplo A leitura sequencial Ainda E comprovadamente O melhor exercício para a nossa mente Para o desenvolvimento mental É a leitura Então ela vai trabalhar Com mais de sete funções mentais E isso vai desenvolver bastante a sua mente como um todo Então leitura Agora leitura de livros consistentes Veja bem Você pode começar com livros de autoajuda Não há problema algum Só que esses livros São para um estágio bem inicial de leitura Então você quer começar a fazer suas leituras Então comece por um livro mais simples Um livro de autoajuda Com o tempo Parta para os livros clássicos Livros de bons autores Então por exemplo Na filosofia Platão Aristóteles E outros tantos livros Claro que em filosofia Talvez você precise ter alguma introdução A filosofia Ou uma introdução a determinado autor Para começar a ler esse autor Ou livros científicos Livros da sua área Livros científicos específicos da sua área Ou de outra área Ou livros teológicos Mas estudos profundos De teologia Ou de literatura Mas literatura de bom nível Então por exemplo Victor Hugo Les Miserables E tantos outros livros De uma literatura mais avançada Então por exemplo Goethe O Fausto de Goethe Werther de Goethe Então tantos livros Importantíssimos Porque são livros Que vão exigir mais Do seu desenvolvimento mental Não são livros simplórios São livros muito sofisticados E com essa sofisticação Você vai desenvolvendo a sua mente De uma forma melhor Então o ideal é que você leia Pelo menos uma hora por dia Uma hora por dia de leitura É suficiente Para você ter um grande desenvolvimento mental E aí faça seus estudos Mas leia livros consistentes Não é um mero informativo O informativo você pode ler depois Mas leia livros bastante consistentes Isso vai desenvolver bastante a sua mente Também se dedique mais Ao trabalho A realização Isso vai trazer desenvolvimento profissional Isso vai trazer também Um desenvolvimento Provavelmente financeiro Se dedique também A suas finanças Cuide da sua parte financeira Então nós precisamos cuidar Da nossa realidade E a pessoa que tem essa compulsão Pela internet Ou por outras mídias Chamada de transtorno midiático Se desvia muito disso E acaba não se concentrando Na vida real Mesmo na questão dos relacionamentos Então fica Só em relacionamentos virtuais E não parte Para um relacionamento real Não parte para um relacionamento De fato No qual você vai ter Todo o entrosamento Com outra pessoa Então mesmo no campo Dos relacionamentos Se a mídia eletrônica Te permite o contato inicial O que é muito bom Se você ficar só Na mídia eletrônica Você também fica Em relacionamentos virtuais E acaba não Desenvolvendo Relacionamentos Pessoais Próximos E tudo mais Bom Quero Dar uma dica Para você Você que quer acompanhar O meu trabalho Você tem agora O YouTube Você tem O Facebook Então meu nome completo É Marc M-A-R-C André Da Rocha Que é K-E P de Paulo P de Paulo E Ou então minha página Da internet www.transpsicanalise.com.br Ou então Telefona para mim O meu telefone É o 3872 7572 Vamos ouvir um pouquinho mais A música da Zélia Duncan Para pensarmos mais Sobre saúde Do corpo Da mente E do espírito Me cansei De lero, lero Me dá licença Mas eu vou sair do sério Quero mais Saúde Me cansei De me escutar Opinião De como ter um mundo melhor Mas ninguém sai cima Desse jovem não olha Sei que agora Eu vou é cuidar mais de mim Então Concluindo o nosso tema de hoje Nós estamos falando hoje sobre A compulsão por internet E outras mídias Chamado de transtorno midiático E eu falei sobre a questão também Do relacionamento Existe um site virtual Que ficou muito famoso Um tempo atrás Nos Estados Unidos Também Chegou no Brasil Que se chama Second Life Então é um local Em que você vai ter uma segunda vida Uma vida virtual Até um certo momento É interessante Para você conhecer Essa realidade virtual Então essa realidade virtual Está aí E te proporciona Uma forma de conhecer A realidade virtual Ok Através de alguns jogos eletrônicos Também Você vai conhecendo Uma vida virtual O único problema É que algumas pessoas Acabam substituindo A vida real Pela vida virtual Por que? Porque naquela vida virtual Você pode ser milionário Você pode ter Tantos parceiros Ou tantas parceiras Quanto você quiser Você pode ter uma vida Dos seus sonhos Uma vida que você cria E aí Algumas pessoas Ficam Compulsivas Elas adquirem Uma compulsão Por sempre voltar Para essa vida virtual Porque a vida real A vida cotidiana É repleta de outros problemas Então a pessoa Usa também Como uma forma De alienação Uma forma de fuga Da vida real E aí Isso traz Uma série de problemas Por que? Porque essa pessoa Não desenvolve Habilidades específicas Para lidar Com o mundo real Então ela fica Sempre atrás Desse mundo virtual Não só no Second Life Mas em outros programas Então a pessoa Acaba se desviando Disso Porque como eu disse A tecnologia Não é boa nem má Depende do uso Que você faz dela Então se você faz Um uso bom Você faz pesquisa Você busca Sites sérios Você procura Se informar De uma maneira Adequada Ótimo Perfeito Está muito bom Para você Agora se de outro lado Você utiliza Só para perder tempo Então fica naqueles Papos intermináveis E papos assim Que não levam a nada Porque você sabe disso Tem muito bate-papo Que não leva a nada É só falar 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 E falar o banal O comum E nada que está acrescentando Então Bate-papos intermináveis Ou então Sites Que não levam A nenhum desenvolvimento Então fica demais No jogo O jogo é bom Até um certo ponto Distrai Então claro Você está Trabalhando O dia inteiro Você quer jogar um pouquinho Você quer se divertir Não tem problema nenhum Quanto a isso O problema É a pessoa Que perde a mão Perde a medida E fica aí Horas e horas E horas Sendo que poderia Fazer outra coisa Então eu só vou falar Dessa pessoa Que está andando Na rua Que você está observando Ela está andando Na rua Ela está conectada Ela está lá no celular Na internet Ou num tablet Tablet é mais difícil Mas geralmente Não no celular E não está olhando O que está acontecendo Ao lado Essa pessoa pode Trombar com outras pessoas Pode ser atropelado Porque você sabe Como é o trânsito Bem complicado Pode ser assaltado Por quê? Porque não está conectado Então se torna Uma pessoa Um alvo fácil De pessoas mal intencionadas Então essa pessoa Perde o seu contato Com a realidade E ao perder o contato Com a realidade Ela tem Corre uma série de riscos Corre uma série de perigos Então Faça o seguinte Use Como a gente falou Da bebida Use com moderação Usa a seu favor Para você se desenvolver Em primeiro lugar Mas usa Com bom senso Não fica dependente disso Porque se você Ficar dependente O que acontece? Você corre riscos Você corre perigos E mais do que isso Você perde um tempo Valioso da sua vida Em coisas que não tem Nenhum fundamento Não tem Nenhuma evolução Para você Não trazem Nenhum desenvolvimento Então toma cuidado Com isso É claro que você não precisa Ser tão radical De cortar todos Os recursos eletrônicos Hoje em dia nem dá Então use Com moderação Essa é a melhor Recomendação Que a gente pode dar E utilizando Com moderação Fazendo com equilíbrio Você vai utilizar Todas as mídias Eletrônicas Da melhor forma possível Para você Essa é a nossa Recomendação Espero que o programa De hoje tenha sido Interessante para você E lembre-se A vida é Sabedoria A cada momento Entenda o seu Significado Eu desejo Uma excelente semana Para você E até a semana que vem E até a semana que vem E até a semana que vem E até a semana que vem